E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo, que frio, hein? Confirmando aí esse friozão em pleno outono desde 90. 1990 não tinha um frio tão forte no outono. E esse frio pelo continente baixa mais as temperaturas sobre o interior. Todo o interior paulista amanheceu com temperaturas abaixo dos 10 graus. E sensação até negativa em alguns municípios aí mais elevados de serras. Situação do tempo boa para sol e elevação da temperatura, mas não muito não. Temperatura não chega a mais de 18, 19 graus no interior do estado. Na capital 17, 18 graus. No litoral é que sobe um pouquinho mais, vai até os 19, quase 20 graus. Litoral que tem ventos muito fortes é exemplo do interior também. E esses ventos dão a ressaca muito forte aí com ondas de até 3 metros a 4 metros sobre o mar. Nós temos aí a situação de instabilidade sobre o Oceano Atlântico, que é mais forte no sul do país. Ventos muito fortes em rajadas que acabam dando sensação maior de frio. Temperatura marca aí 10 graus, por exemplo, em alguns pontos, mas com sensação de menos 1, principalmente nas regiões da Serra do Mar. Temperaturas sobem menos, frio aumenta durante a noite e a madrugada. Há agasalhos e cobertores para valer. Grande abraço! Comento tempo Comento tempo Legenda Adriana Zanotto